Eu acho, inclusive, que nas momentos, nas situações, sequer pode haver greve. Eu acho, eu disse no passado uma vez e repito, eu acho que existem funções de Estado, situações em que a sociedade está envolvida, em que um direito individual tem que ser subordinado. Então, assim, por exemplo, eleição. É legítimo uma greve impedir a eleição no Brasil? É legítimo uma greve paralisar o processo eleitoral e tornar impossível a escolha de prefeitos, de presidentes da República? Não, não é possível. Porque aí nós estamos subordinando a sociedade a um direito particular. Não seria necessário, então, reformar a Constituição? Porque a Constituição, ela não entra nesse detalhe. Ela diz que eles têm direito a fazer greve. Eu acho que a Constituição é explícita, por exemplo, quando ela diz que a democracia é o fundamento da nossa sociedade. e a expressão maior da democracia é a eleição. Então, é simplesmente... Mas, por outro lado, o outro artigo diz que pode fazer greve. Mas é uma escolha de valores. É uma escolha de fixar valores. Eu acho a Constituição... Porque a gente não pode jogar tudo para a Constituição. Essa é a questão. A Constituição, a nossa Constituição Federal, é uma das mais extensas do mundo. É extensa até o exagero. Agora, essa Constituição, ela reserva um processo de decisão para o legislador ordinário. Então, assim, essa escolha do que é relevante para a sociedade, a eleição ou a greve? Essa escolha é dada ao legislador. Agora, eu entendo que a primazia constitucional, o valor fundamental, é a preservação da democracia. A Constituição não diz que a greve vale mais qualquer coisa. A Constituição tem uma pluralidade de direitos e o Supremo está toda hora equilibrando os direitos.